Tudo isso será cada vez mais possível. Já é, né, gente? Nós já temos a máquina para ler o pensamento, os CPDs. Não existe novidade para isso, não. Isso abre margem para tudo que vocês possam imaginar. Olha, nos anos 70, a cibernética chegou. O padre Zezinho cantou a cibernética nas músicas. Vocês se lembram que houve uma movimentação muito grande na Igreja Católica e deixou de existir a frequência da confissão individual e a Igreja Católica passou a confissão comunitária? Quando você faz a confissão comunitária, você pensa nos seus pecados, para pedir perdão a Deus, você pensa nos seus pecados. Estou certa? Você acha que esses pensamentos que você tem não estão em algum lugar? Não tem alguém monitorando? Se você passa a ser monitorado, especificamente você, você não faz nem mais a confissão comunitária. Inclusive, você não precisa deixar de fazer a confissão comunitária, porque até as vezes que você vai ao banheiro, o volume da sua diurese, da sua urina, vai ser controlado. Tudo é controlado. Por que não abrem a verdade para o Brasil? Por que ficam duvidando quem fala a verdade, quem publica a verdade? Para o povo, está disponibilizado. Você não sabe da verdade, você é disponibilizada. O pai que fecha a sua casa tem o rigor das práticas da Igreja, das práticas morais, dos bons costumes, a filha tem que casar virgem, o filho tem que ser respeitoso. Eu não sou contra nada disso, muito pelo contrário. Naquela moda, no molde antigo, ele vai achar que ele tem esse controle sobre a casa dele. Ele não vai ter. Acabou o controle moral. Acabou. Não há de falar, eu estou preservando. Nós voltamos ao sistema feudal. Lembra do sistema feudal? A filha da pessoa que trabalhava no feudo, a filha do suzerano, do vassalo, não sei, é uma relação suzerana e vassalagem. Então, a filha daquele que trabalhava nas terras, que tinha um pedaço de terra para plantar e dava porcentagem para o senhor feudal, quando ela resolvia casar e estava durante a festa do casamento, o senhor, o dono das terras, descia e levava a moça. A moça, antes de se deitar com o marido, ela tinha que servir a ele ou ao filho dele. Eles tinham também, como parte do direito, a virgindade da moça, que é uma questão moral e hoje deveria ser judicial. Aí, o que acontecia? Muitos se revoltavam e havia, assim, verdadeiros conflitos nas terras. É lógico, como pode permitir algo assim, né? Se hoje é inviável, naquele tempo era lei. Era lei. Então, hoje é outro sistema. Você está ali, sua filha está ali noiva, fazendo enxoval. E quem falou para ela, para você, que já não está acontecendo com ela, sem o corpo a corpo, por que foi tirada a conjunção carnal do Código Penal? Ninguém sacou nada, né? E essa retirada, essa mudança, foi depois das nossas lutas. Então, não precisa haver conjunção carnal para configurar estupro. Mas também, eles deixaram uma lacuna. Eles teriam que ter sido mais específicos nessa questão, abranjando tecnologia. Certo? Então, a igreja diz o seguinte, a pessoa é virgem se é livre de corpo e de mente. Ninguém mais é virgem de mente com essa invasão. Eles entram, se você não é consciente, eles vão entrar no seu sonho. Parece ficção, não parece? Mas não é. Bom, a minha obrigação é essa, de não ficar depois com remorso, com consciência pesada, e não estar repartindo com vocês a verdade sobre esse crime, e ser um crime organizado. Eu vou falar uma coisa para vocês. As maiores autoridades judiciárias do Brasil têm medo de lidar com essa questão e de se meter. Porque não existe meio de impedir que esse sistema entre na cabeça de um ministro, de um juiz, de um presidente. Não existe. Lula, a Lula não, Dilma denunciando. Ah, entraram na minha caixa de mesa. Eu escrevi para Dilma. Eu escrevi. É hipocrisia você dizer que invadiram a sua caixa de entrada do e-mail no tempo em que eles invadem a psique do ser humano. A casa, o tempo que eles querem, a hora que eles querem, fazem o que querem com você. Uma mulher que foi torturada, viver esse mesmo processo de negação. Não existe dizer invadiram isso o ex-ministro. invadiram o Telegram. Tem novidade nisso. Eles invadem o que eles querem. Eles fazem o que eles querem. E tem um apoio das classes que se omitem e obstruem o trabalho da justiça. Essa é a única verdade. dá medo, gente. Vocês não sabem o que um ti passa, um target, uma vítima dessa violação passa. Olha, é monstruoso. Eu falei assim outro dia, tem 30 anos que eu estou buscando um vocábulo, uma palavra, para descrever com veracidade e com a força necessária é o que esse sistema é. Eu não consegui. Eu não consegui e não vou conseguir. Viu? Tomografia de cabeça, imagina um pianista assistindo esse vídeo e do outro lado uma pessoa tocando. Eles poderiam tocar os instrumentos ao mesmo tempo. Poderiam e podem fazer isso. Existe um controle total. Bom, eu vou parando o vídeo por aqui, porque o que eles chamam de futuro da telepatia sintética e se é conversa mole para boi dormir já é o presente. Agora, melhor se eu fosse que eu fosse uma cientista renomada, famosa, competente para poder estar assinando é ser vítima. Que a vítima, ela não tem esses recursos para poder descrever o que está acontecendo através de uma linguagem cientificista. quanto mais simples menos conhecimento, mais fácil fica de você ver o que fazem com esses seres humanos. E daqui a pouco isso vai generalizar. Você vai ter um comando, nós vamos ter um comando total sobre nossas vidas legalizados, juramentados. Daqui a pouco você não vai ter direito de escolha se você vai tomar uma vacina ou não. Daqui a pouco poucas crianças serão chipadas porque assim já está acontecendo em outros países. Quer dizer, cada cidadão vai ser totalmente controlado. Então, quando você fizer alguma coisa que não é do controle da decisão dessa ordem mundial, dessa nova ordem, vai tocar um sinalzinho. Imediatamente a polícia vai comparecer. Por que você não está fazendo isso? e sempre vai ter um argumento, como agora tem um argumento do COVID, para poder apreender pessoas, para poder tomar certas atitudes que estão sendo tomadas. Não digo que não seja correto, porque cada um tem que ter a sua consciência de cumprir com o que é de melhor para si e para o geral. Ficar em casa. Agora, é uma ironia muito grande essas medidas de higiene. Todo mundo tem que ter sua higiene pessoal higiene geral, higiene mental. Mas, essas medidas, eu estou achando que eles, sabe, eles estão sendo, eles têm outros objetivos que fundamentem essas medidas radicais. É como se fosse classificatória, essas outras medidas fossem classificatórias de que nós não temos a capacidade de manter nossa higiene pessoal. Quando você entra internado no sanatório ou numa clínica ou no cápsula, você é vigiado quanto a seus hábitos pessoais, monitorados, às vezes, até acompanhados para fazer toda a sua higienização. O banho, a escovação de dentes, aquela coisa toda. Certo? e são pessoas que não têm condições de realmente, mas quando você tem condições e isso é generalizado, é lançado a todos, é lançado a todos uma constituição de debilidade mental. porque além de ter sido falado, tem enjoativo, tem hora que eu desligo a televisão. Foi falado e continua sendo falado. Eu não tenho condição de pegar um avião e ir para um outro país, eu gostaria de ter. ou de ir para as outras cidades, eu gostaria de ter. Não para contrair o vírus covid-19, não para isso, mas só para tirar algumas dúvidas, interrogações que eu tenho em minha mente, sabe? Porque uma coisa é você pegar um grupo de pessoas e transformar em X e experimentar esses X. É crime, tanto quanto fazer isso em massa com populações, projetos experimentais em massa. Nós lutamos, o povo fala contra o nazismo, gente, contra a ditadura, contra campos de concentração, o povo está pedindo a volta da ditadura. O povo está sendo cuidado até no hábito de lavar as mãos. Vocês não pararam ainda para ver que tem alguma coisa errada nisso, não? Procurem se unir, formar grupos, assistam os vídeos do meu canal na minha linha do tempo, na Lídia Araújo Leite, você vai encontrar pelo Face, tem vários na Lícia, e todos eles são bem apurados, você vai encontrar como você armazena grãos, o arroz, o feijão, o macarrão, certo? Procurem aprender como fazer a chamada mochila de sobrevivência, certo? Procurem se cuidar, até treinamentos, tem famílias que fazem treinamentos, não é loucura não, isso é um hábito saudável, é uma ocupação para esse tempo de quarentena, quando meus meninos eram pequenos, eu sempre queia eles sozinha, dentro desse clima, sempre tentando, então a gente brincava, você não pode chegar em criança e colocar a situação, a coisa desse jeito, você tem que mudar e adequar didaticamente a idade deles, eu fui professora muito tempo, eu sempre soube fazer isso muito bem, então existia uma hora em que a gente tinha, vamos brincar de esconde esconde, vamos fazer de conta que entrou um bicho, um bichão feroz aqui, um lobo, vamos supor, e como chapéuzinho vermelho, como é que a gente vai fazer? Aí, eu ensinava, entrar embaixo da cama, esconder dentro do guarda-roupa e tudo, quando eles cresceram mais, e a gente passou alguns percalços, eu falei, agora vamos fazer de conta que vocês ouviram um barulho na porta e a pessoa já está abrindo a porta, não tem mais como, e não vai dar tempo, não sabe se está armada, então eles começaram a trilhar linhas de escape, inclusive um menino ajudando a menina a sair fora, falei, você vai pegar, como é que você vai fazer com a sua irmã? aí eu vou fazer isso e isso, então a gente fazia o treinamento, o circuito, como atividade física, e eles sabiam que eles tinham que ir e sem olhar para mim, e sem olhar para trás, porque a gente está vivendo um mundo muito difícil e nesse meio a gente tem que estar se defendendo, não só ir para uma academia e fazer artes marciais, graças a Deus eu já tive oportunidade, a minha menininha com dois anos ela começou capoeira, sabe, a gente tem que se cuidar, isso é preparo físico, é bom para a saúde, inclusive eu quero voltar esse ano, eu quero que eles continuem também, porque assim, é numa questão de, pode ocorrer, pode não, se ocorrer, Deus o livre, que vamos sair de uma situação dessa, se não ocorrer, a gente vai ter um bom preparo físico, né, um bom preparo físico, viver mais, e aquela coisa toda, apesar de todas as dificuldades, a gente faz, então, é necessário, hoje, a gente sentar, conversar com os filhos, e olha que a minha condição econômica é péssima, mas Deus me deu oportunidade de estudar, de conhecer, de pesquisar, então isso eu procuro compartilhar com todos vocês, falem com seus filhos, conversem, você está vendo aí pela televisão, que dizer, não aceitar balinha de quem você não conhece, não entrar no carro, nem de quem você conhece, isso já não tem valido muito, que as crianças têm morrido, é cada morte terrível que a gente vê pela televisão, né, então a gente tem que estar preparando os filhos, mas não só para esses fatos, mas para os fatos do futuro, a escola, eu vou falar uma coisa para vocês, na real, a escola é insuficiente, a escola foi, foi tornada insuficiente pela máquina governamental, não só do Brasil, não precisa pensar que é porque nós somos países emergentes, você está entendendo? Existe uma limitação muito grande na atuação dos professores, existe uma falta de incentivo muito grande, não sei quanto tempo vai levar para isso mudar, e as crianças não querem saber de pesquisar, de estudar, de buscar, porque elas não têm um estímulo, você não pode chegar e falar, você vai ver isso, isso e isso na internet, vai me dar, vai valer tanto, acabou, que elas vão arrumar mil maneiras de fazer aquela atividade, sem precisar estudar, para poder esvaziar o tempo, para poder jogar e ver o que eles querem realmente ver na internet, você tem que usar outros meios, então a gente precisa estar vendo, observando essas crianças, o comportamento delas, hoje tudo se desculpa, porque vê muita internet, porque vê muito celular, mentira, existem outras formas de atuação tecnológica bem piores do que essa, que você está ali, e você toma o celular da mão do seu filho, você tem conhecimento do que ele está vendo, e aquilo que está sendo colocado na cabeça deles e que você não vê, não ouve, para desviar comportamento, pensa numa criança que desde o útero materno está dentro desse sistema, através das ondas eletromagnéticas, a criança já está ligada laboratorialmente lá dentro de um CPD, ela tem até os três anos de idade para identificação sexual, essa é a verdade, menino ou menina, nasceu com a perereca ou nasceu com o bibi, se ela sofrer interferência, ela vai sofrer desvio de opção, ela vai achar que ela é um menino no corpo de uma menina, ou é uma menina no corpo de um menino, quando surgir uma lei de proteção, você pode saber que é o esquema mercantilista já está atuando, essa opção já é comercializável, está no mercado capital do mundo, e por que, Nali? porque hoje é muito mais lucrativo para o capitalismo, o gay, o travesti, a lésbica, o homossexual, do que a puta, do que a mulher de programa, que para mim devia ter se tornado uma profissão há muito tempo, que é a profissão mais antiga da mulher, não tenho nada contra, se você torna isso, se você legaliza, você forma um sindicato como já existe um sindicato, você dá a elas condições de ela ter um bom seguro de vida, e uma boa assistência médica, para que não transmitam doenças venédicas, da mesma forma que elas transmitem, elas são vítimas, quem falou que não? E ela pegou isso de quem? Do que para lá, buzina com o carro, aquele que vai ser o pai, o filho ou o marido de uma outra pessoa, considerada uma pessoa aceitável na sociedade. Esse criatório de loucos, que eles estão fazendo com os tis, que são as vítimas, não é só de loucos que eles estão fazendo, não. Existe um criatório de homossexuais. Porque é fácil, né? Descobriu que foi vítima desse criatório, o que ele vai fazer? É fácil eliminar. Como é que elimina? O que mais existe aí é fobia por homossexuais. É só usar algum grupo que tenha fobia para poder eliminar. Quer dizer, é fácil fechar a boca das pessoas hoje em dia. A tecnologia é um aparato a esse crime organizado. Isto é crime organizado. isso quer dizer que tem assessoria de todas as áreas bem paga. Por que que um funcionário público que ganha dois mil reais por mês vai se negar a dar uma informação se obter, por exemplo, cem mil reais na prestação de uma informação? E crime organizado, gente, é grupo que tem dinheiro demais da conta e ganha o dinheiro das próprias vítimas, dos coitados, daqueles que não tem, às vezes, nem onde morar. Eu não tenho onde morar. Eu pago aluguel. Eu não tenho emprego. Tenho estudo. e é graças a ele que eu estou conseguindo alguma coisa. Além de perseguições, que quando a gente começa a delatar, a gente sofre muita perseguição. Mas eu graças a Deus, porque eu estou viva, com saúde, meus filhos também. Estamos na luta e quero que você não interne, não entregue seu filho a esse crime organizado. Que você defenda. Outra coisa, se dois trabalham na casa, o marido e a esposa, gente, vamos nos aquietar no consumismo. Vamos ter uma família, vamos estruturar essa família quando as crianças são menores, vamos estruturar, vamos diminuir essa carga horária para que dois empregos. Saiba ajeitar as coisas, como você faz para comprar quando você quer, saiba ajeitar as coisas para ficar mais tempo com seus filhos. Acompanhe seus filhos na escola, pelo amor de Deus. seu filho quando está dormindo, olhe seu filho enquanto ele dorme. Preste atenção na movimentação. porque nós estamos tentando provar tudo isso, não estamos conseguindo, não. Não está sendo fácil, não estou enfrentando barra. Mas, pelo menos, avisados todos estão, porque isso eu faço questão. Eu peço a vocês, em nome de Deus, que vocês amem seus filhos, suas famílias, seus amigos, a sua igreja, de forma suficiente para orar e vigiar 24 horas por dia. Porque o sistema, o crime organizado, ele faz isso 24 horas por dia. São pessoas que não têm um Deus, são pessoas que são ateias e disputam o poder de Deus grandemente e como se estivessem num jogo de xadrez, num jogo de sorte e de azar. Para eles, um estupro é visto em telão, numa sala de reuniões imensa, pode ser dentro de um avião sobrevoando uma cidade, dentro de um hotel, cinco estrelas em outro país, eles riem. Os gritos que nos fazem chorar são gritos que motivam, você está entendendo? Estimulam, excitam a muitos, porque quando você chega num grau que você não... Se tudo você quer na vida, você pode obter. Muitos buscam outras coisas, formas de se satisfazer. Isso é doentio. E é por esse tipo de gente que esse crime organizado é dirigido, é presidido, com grande gama de psicopatas. É muito triste. Tá? Então fica isso pra vocês. Parem de discriminar as publicações, os tis, vejam essas pessoas como cristãos. Não estou pedindo você pra apoiar. Estou pedindo você pra ser humano e ler e tomar conhecimento. Pra se proteger. Pra se defender, defender os seus familiares. Tá? Cuidado com muito ao é em torno de uma determinada matéria. Ali, ali, vai, vai, vai. Normalmente, através desse movimento, eles tiram o seu foco do todo. Você fica só ali, direcionado exatamente como o sistema quer. Cuidado com as surpresas que podem vir daí. Que Deus nos abençoe todos nessa crise de pandemia, nessa pandemia, esse corona, essa mutação pro Covid-19, não é? Que Deus não permita que o homem seja capacitado pra mutar vírus dentro de laboratórios, instalar onde eles querem, promovendo conflitos entre países, entre nações, tirando a harmonia e a paz da boa convivência social, moral, humana e econômica. na Lidia Araújo Leite de Sorocaba, São Paulo, para o Brasil e pra todo mundo. Fiquem com Deus e um beijo no coração de vocês. e um beijo